E o Verde que tá fazendo aniversário hoje, 174 anos, parabéns! Que coisa boa! Vamos visitar a cidade? Bora lá falar com o Tiago Vilela, que já apareceu hoje, já começou a contar como é que tá sendo o dia de festa. Como é que vai ser aí, Tiago? Já vai começar a Alvorada? Já começou? Como é que tá? Oi, Rosane! Tamo de volta aqui. E, pois é, a Alvorada tá ainda acontecendo, né? A gente vai ver imagens dessa Alvorada, que começou 5 da manhã, tradicionalmente aqui em Rio Verde, todo o aniversário, Rio Verde tá completando 174 anos, todo aniversário tem a apresentação dessa Alvorada, né? A Orquestra dos Violeiros fazendo uma bela homenagem ao município de Rio Verde, completando hoje 174 anos. Teve também a apresentação da banda e daqui a pouco, logo mais às 8 da manhã, vai ter uma missa na Igreja Matriz, que fica no centro de Rio Verde, uma missa justamente pra comemorar o aniversário de Rio Verde, completando hoje 174 anos. A gente mostrou aí na nossa primeira participação as abóboras, né? Cada ponto de Rio Verde aqui tem essas abóboras aqui, que chamam a atenção de todo mundo, a criançada adora tirar foto aqui. Vocês falaram, né, da variedade, e aqui tem a cabutxá, viu? Cabutxá, inclusive, tá aqui, a cabutxá, a Rosane falou, nossa, abóbora, gosto de abóbora, né? E aí, Rosane, gosta de abóbora cabutxá? Daqui a pouco você me responde aí, lembrando que a cidade de Rio Verde é conhecida no estado todo, no país todo, como a capital do agronegócio. A gente viu uma reportagem agora há pouco mostrando esse potencial agrícola de Rio Verde, né? Então, hoje, né, o pessoal tá comemorando esse aniversário da cidade, todo mundo em festa. Eu falo pra você, eu sou de Jatai, mas eu amo Rio Verde. Morei aqui há três anos atrás, voltei pra cá, minha família tá toda aqui, inclusive a minha filha, Anderson Rosane, nasceu aqui em Rio Verde, até brinco, minha filha é abobrinha. Volto com vocês aí. Tá certo. Essas 100 quilômetros que separam Jatai de Rio Verde deixam as duas cidades bastante integradas, são duas grandes cidades, duas cidades que se desenvolvem e o pessoal de Jatai com certeza vai ir pra festa de Rio Verde. Quando tem a festa de Jatai, o pessoal de Rio Verde vai também. E que a sua abobrinha seja muito feliz em Rio Verde, que a gente fala essa cidade com muitas oportunidades. Mais uma vez, parabéns aí pra Rio Verde, essas festas que vão ter todas aí, que todo mundo possa aproveitar bastante.